Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Paranense de Londrina, ele começou a trabalhar informalmente aos 10 anos de idade. Com 14, já tinha carteira assinada. Foi bancário, vendedor de insumos agropecuários e produtor rural. Empreendedor nato, ele criou e liderou o consórcio de empresas que forneceu 90% dos dormentes de madeira utilizados na construção da ferrovia de Carajás, no Maranhão. Ingressou na vida pública em 1983, quando a convite do então governador José Richa assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio do Paraná, idealizando as primeiras tratativas que possibilitaram que, alguns anos mais tarde, a Ferroeste se tornasse realidade. Sua última participação política deu-se em 2010, quando foi eleito o primeiro suplente do senador Roberto Riquião, em mandato que terminou em 2018. Em 1991, ao lado do sócio Luiz Bonassim Filho, iniciou a edificação de condomínios industriais e de logística, daí surgindo o grupo Portal IC. Em 1993, ambos implantaram o Projeto Bom Aluno, um programa que vem propiciando oportunidades de estudo e evolução profissional para centenas de crianças carentes, reconhecido por diversas premiações nacionais e internacionais. Mas o grande empreendimento da vida deles surgiria em 2021, quando decidiram investir mais de 250 milhões de reais para instalar em Cascavel a primeira fábrica de prédios do Brasil, com o objetivo de revolucionar a construção de moradias para famílias de menor poder aquisitivo. Eu tenho o enorme prazer de receber, aqui nos estúdios da TV Torobá, no programa Jogo Aberto, o visionário empresário Francisco Simeão. Boa noite, Francisco, meu amigo Chico. Seja bem-vindo. Obrigado por entender o meu convite. É um privilégio estar aqui com você, Caio, com os teus tese espectadores para este bate-papo de hoje. Simeão, o que é uma fábrica de prédios e quais são suas vantagens em comparação com o método tradicional de construção de edifícios, especialmente voltados para moradias? A virtude da fábrica de prédios é a escala. Quando ela chegar na plenitude da sua capacidade, ela vai produzir 2 mil apartamentos a cada seis meses, ou seja, 4 mil apartamentos por ano. Essa escala garante uma grande capacidade de negociação, porque os apartamentos serão entregues com cozinha planejada, fogão, geladeira, forno de micro-ondas, maca de lavar. E você vai comprar 4 mil apartamentos num ano, 4 mil geladeiras, 4 mil fogões. Você tem um preço fantástico das indústrias, porque você não tem distribuição, você não tem marketing, você não tem vendedores, você compra direto da fábrica num volume desse tamanho. E você transfere essa vantagem ao comprador do apartamento. E redução de custos, falando da construção propriamente dita, tem também, porque tem escala, né? Tem escala na redução de custos, mas a grande virtude é o conjunto. É quando você analisa quanto reduz no conjunto. Porque especificamente por metro quadrado do tijolo ou para a forma, para a fábrica de prédios, você diria 10%. Mas quando você coloca no conjunto da ópera, nós estamos falando em 25% de economia no conjunto. E o importante, portanto, é a escala. É, e diferentemente também de outros projetos habitacionais deste formato, você tem a questão das unidades serem totalmente equipadas, como você já falou, com todos os eletrodomésticos, armários e tudo mais, nesse aspecto, né? Caio, todos acham que esse é um programa imobiliário espetacular somente. O imobiliário é o terceiro pilar desse projeto. Mas eu quero que você fale sobre esses dois outros pilares daqui a pouquinho. Antes eu quero explorar um pouco mais sobre a questão da fábrica em si. Até porque os nossos espectadores certamente têm um pouco de curiosidade, né? Porque é algo inusitado. É a primeira fábrica de prédios do Brasil, uma das maiores das Américas, né? É a maior das Américas, né? Bom, em que momento vocês tiveram a ideia de importar da Alemanha essa tecnologia que teve origem lá no pós-guerra, né? E já é largamente utilizada em dezenas de países, né? Em 2021, nós estávamos envolvidos com um projeto de barracões industriais, uma grande expansão... Que é um negócio que vocês estão focados lá, né? Que contava com um acordo com o governador Ratinho de uma isenção de CMS em troca de investimento, custeio das escolas, enfim, um projeto muito bem elaborado e grandioso. 600 mil metros de barracões industriais na região metropolitana de Curitiba. Nós já implantamos lá 340 mil metros quadrados que temos locados. Os alemães nos procuraram, naquela época, nos colocando a possibilidade de fazer uma fábrica para os barracões industriais. E eu dizia, mas aí eu faço o que depois? Ele nos disse, não, essa fábrica é eclética. Você faz barracão industrial, você faz conjunto habitacional granfino, você faz prédios de 30 andares, de apartamentos. Eu falei, poxa, me conta mais. E aí nós fomos conversando e eu tomei conhecimento daquilo que, naturalmente, seus telespectadores já sabem. Essa tecnologia, ela aconteceu no pós-guerra da Alemanha, na reconstrução da Alemanha. Japão também, né? Depois evoluiu. Na década de 60, computadorizou. Na década de 90, com a internet, robotizou, ganhou grande escala e grande qualidade, refinou a qualidade. Os chineses compraram, naturalmente, economizaram ainda na fábrica. Todos assistiram um hospital ser entregue em 10 dias na pandemia. É a mesma tecnologia. Que foi para Singapura, que foi para os Estados Unidos, foi para o mundo inteiro. O Brasil não tinha. Porque o Brasil tem uma visão em Brasília de que vai substituir o assentador de tijolo, que até não existe mais. O pedreiro está deixando de existir, o mestre de obra. Tem que ter uma evolução na tecnologia. Para implantar, nós tivemos que decidir. Do mesmo modo, né, Simão? Como nós demoramos muito... Do mesmo modo, como em outras áreas também, a tecnologia veio a substituir mão de obra, que evoluiu para outras áreas. Exatamente. Como nós demoramos muito, dois, três anos, nós juntamos o dinheiro. Uhum. E juntamos, na verdade, Caio, 400 milhões de reais no caixa. Bom, aí resolvemos fazer a fábrica de prédios. E o poder público de Cascavel nos procura, nos convence que nós temos grande afinidade aqui, que já devíamos ter visto por nós mesmos, né? Porque eu estou nessa região aqui desde a década de 70. O primeiro adubo da Copavel é o que vendi para o Adolfo Cortese. Depois continuei vendendo para o Arolda Cruz, para o Vipiche. Enfim, até hoje, afinidade com o Dilma, com o Ibrahim Fayad. Eu tenho afinidade, eu vi essa região desabrochar. Eu devia ter enxergado. Mas eu precisei ser alertado, vir para cá. Meu sócio comprou um terreno. Nós aprovamos agora, o loteamento demorou muito. Vamos colocando no ar algumas imagens. Vou pedir para a gente pontuar a sua conversa, mostrando lá a fábrica, mostrando os empreendimentos. Pode ir continuando. E agora estamos na fase de implantar o loteamento e construir os dois ou três primeiros prédios até que a gente possa ser qualificado na Caixa Econômica como tradicional. Temos que ter acervo na Caixa, temos que ter histórico. A Caixa tem que nos fiscalizar pelo menos um ano de faturamento e daí nós vamos poder começar a ter um apoio da Caixa Financeira. Agora, Simão, esses prédios e apartamentos saem prontos da planta industrial e são montados como um jogo de Lego no canteiro de obras. É assim que funciona, não é? Na verdade, são quatro fábricas em uma só. Por isso que nós chamamos de fábricas de prédios. Esse termo não existe no mundo. Nós criamos esse termo fábrica de prédios em Cascavel porque é uma cronqueteira, depois tem uma fábrica das paredes alveolares, são as lajes, as escadas, que é uma segunda fábrica. Tem a fábrica de malha de aço, que recebe a bobina e transforma nas malhas de aço, e uma fábrica de banheiro. Então, são quatro fábricas numa fábrica só, portanto, fábrica de prédios. Como ele fica pronto na fábrica e como um Lego, é montado em canteiros de obras até 300 quilômetros de distância de Cascavel. É viável fazer até 300 quilômetros de distância. Então, nós vamos construir daqui da fábrica de prédios, nós vamos construir em Foz do Iguaçu, em Guarapuava, em Humuarama, Toledo, Palotina, Cis, Chateaubriand, Pato Branco, Francisco Beltrão, até em Santa Catarina. Agora, Chico, vamos falar então sobre a estrutura da área residencial. Tem vida própria, né? Tem ruas asfaltadas, jardins, bosques, quadras esportivas, equipamentos de lazer, creches, área comercial, supermercados, lojas, postos artesianos, energia solar. Tudo isso vai estar implantado lá dentro já, pronto para o morador. O comprador, 80% é Minha Casa Minha Vida. Esse é o foco. A única coisa parecida com a tradicional Minha Casa Minha Vida é o preço. Porque é um padrão classe média alta. Padrão classe média alta. Eu peço aos teus espectadores que nos visitem, no showroom aqui, para ver qual é o apartamento que nós estamos vendendo. Eles não acreditam que é o Minha Casa Minha Vida. Bom, aquele apartamento, Minha Casa Minha Vida, R$245 mil, que a Caixa financia e não financia cozinha planejada, fogão, geladeira, forno de micro-ondas, maca de lavar, armário embutido nos quartos, nós vamos financiar com 35 anos o nosso fundo de desenvolvimento Eco Parque Bairros Integrados. O dinheiro já está disponível para esse financiamento. Vai financiar tudo isso. E o comprador que ganha R$2.700,00 de renda familiar, ele não tem como dar entrada. A Caixa Econômica anuncia que é 20%. Na prática, quando coloca ali no simulador Caixa, dá mais de 35%. Ou seja, R$85.000 a R$90.000,00. Esse comprador não tem o dinheiro. Essa entrada, nós vamos também financiar por 35 anos de entrada. Ele vai dar R$7.500,00 para fazer a reserva, R$7.500,00. Vai sair com o apartamento. E nós vamos financiar a entrada por 35 anos. Veja, Caio, o imobiliário, não sei se eu posso colocar as outras coisas. O imobiliário, que é o que todos acham que é o único significado, não. O imobiliário é o pilar número 3 desse projeto. Ele é motivação e esperança para que o comprador, aquela família de menor poder aquisitivo, possa comprar um apartamento de rico. É um apartamento de rico. E ricos todos ficarão lá, porque nós garantimos, e é a condição do negócio, que essa renda de R$2.700,00, que é a renda padrão da Caixa para enquadrar no Minha Casa Minha Vida, com a esposa trabalhando, porque vai ter um filho na creche com seis meses de idade, tempo integral, no ensino infantil, tempo integral, fundamental um e dois, até 14 anos na escola, ela pode trabalhar. E vai dobrar a renda da família. Nós vamos qualificar, nós vamos criar muitos programas de aumento de renda das famílias. Nós temos a convicção que essas famílias vão melhorar muito de vida, excepcionalmente melhor de vida. E as crianças nas escolas é que é o primeiro pilar. Então, o segundo pilar é o aumento de renda, o primeiro pilar é a escola em tempo integral. Esse aqui é o charme. Nós vamos entregar as escolas, não vamos entregar a creche, não vamos entregar o ensino fundamental. Ou seja, é um empreendimento... É um infantil fundamental 1, dentro do orçamento que nós temos. E vamos entregar o terreno, vamos doar o terreno para o poder público, para o poder municipal e estadual em 50% a mais do que é a legislação. Nós vamos entregar para que possa ter lá ensino fundamental 2, ensino médio, qualifica a escola técnica, enfim, é este o programa. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos aqui entrevistando no Jogo Aberto deste sábado o empresário Francisco Simeão que implantou em Cascavel a primeira fábrica de prédios do Brasil. Esperamos você até já. Você está assistindo o Jogo Aberto neste sábado em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o empresário Francisco Simeão, ex-secretário de Indústria e Comércio do Paraná lá no governo José Richa. Eu sempre gosto de lembrar isso porque foi graças a ele que nós temos a Ferroeste. Ele lançou essa ideia da ferrovia unindo a região produtora aqui do oeste do Paraná ao porto de Paranaguá lá há 30, 40 anos, né? Chico. Mais ou menos. Mais de 40. Ele já acreditava nisso. Por isso que quando ele falou em plantar em Cascavel a fábrica de prédios que é um empreendimento de uma magnitude incrível, né? Pouca gente acreditou. Eu falei, olha, não é bom não duvidar do Chico não porque ele vai fazer as coisas. Chico, é verdade que você se não fosse fazer pelos pilares que você mencionou no primeiro bloco um empreendimento imobiliário porém priorizando a educação de qualidade para os filhos dos moradores a geração de renda adicional para que os moradores as esposas dos, enfim ali das famílias, né? Pudessem trabalhar para aumentar o seu ganho e poder pagar também a sua parte de financiamento você não faria simplesmente para vender casa para vender apartamento. É isso, é verdade? É verdade. Caio, a primeira obrigação do empresário é gerar lucro. E a segunda obrigação é fazer o lucro gerar benefícios para a sociedade o desenvolvimento. Nós estamos nessa área com a educação com o projeto Bom Aluno, por exemplo 30 anos atrás que é um sucesso no mundo mas é um programa sofisticado que não é inclusivo e nós criamos então o Bom Aluno Eco Park para dar uma oportunidade para a criança desde os 6 meses de idade até os 14 anos. Nós queremos que essa criança que vai ser alfabetizada em inglês e português com 6 anos de idade seja fluente craque em português craque em aritmética e saiba programar nós queremos que os filhos dos moradores sejam recrutados com 14 anos pelo mercado para ganhar 10 mil reais por mês seria decepcionado se fosse só 5 mil reais nós queremos forjar uma nova legião de trabalhadores e de brasileiros de eleitores de patriotas de cidadãos esse Brasil é espetacular essa é a sétima indústria que eu monto em vários ramos eu montei 3 indústrias entre as 6 anteriores com mais de mil funcionários uma delas no meio da Amazônia 1.200 trabalhadores uma madeireira incrível que nós fizemos lá montamos uma escola para 400 crianças foi a forma que eu tive para motivar aqueles trabalhadores a se dedicar a serem a equipe mais produtiva que nós já tivemos porque nós estávamos cuidando das crianças deles porque as crianças deles eles sabiam que iam ser doutores que iam evoluir na vida e por isso se dedicavam ao trabalho de forma brilhante e nós entregamos os dormimentos da Ferrovia Carajás fomos os maiores fornecedores da história de dormimentos de madeira no Brasil e tivemos em outros ramos na Secretaria de Indústria e Comércio eu tinha 33 anos nós geramos 143 mil postos de trabalho melhoramos a vida de muita gente e aprendemos todo esse aprendizado nos possibilitou o ecoparque bairros integrados esse é o grande desafio da nossa vida é o melhor projeto nosso é o melhor projeto que Cascavel tem é o melhor projeto do Brasil vamos ver mais algumas imagens então do empreendimento enquanto a gente conversa aqui eu tenho imagens aí está a fábrica está aparecendo ali a fábrica esse prontinho inaugurado agora em fevereiro aqui estão as perspectivas arquitetônicas dos prédios você veja a qualidade estamos falando veja bem a gente está acostumado a falar em moradia popular e imaginar aquelas aquelas construções todas uniformizadas até degradantes para as pessoas que moram lá e aí nós estamos vendo um projeto que vai oferecer além de tudo aí está um aspecto interior da fábrica vai oferecer dignidade para o cidadão que vai morar que vai ter uma escola a escola em tempo integral você também vai ter uma premia aí também está outro aspecto da fábrica vai ter também uma premiação para você fazer essas escolas evoluírem e atingirem notas altas no IDEB é isso? pois é todos os servidores públicos e nós estimamos mais ou menos 500 servidores públicos que vão trabalhar nas escolas do Eco Parque vão ganhar todo ano 10 mil reais de prêmio valor base 2024 naturalmente corrige pelo IPCA todo ano o que significa 5 salários a mais para a cantineira para a patineira para os funcionários administrativos 3 salários a mais para a professora auxiliar 2 salários para a professora titular ou mais 10 mil reais e um prêmio também para os alunos que tirarem melhores notas a meta é nota 8 no IDEB quem passar de 7 ganha essa vantagem e o projeto esses prédios que vocês viram aí eles ocupam apenas 3% da área total do terreno só 3% eles estão distantes um dos outros 50 metros mais de 50% são bosques e jardins exuberantes rios ou seja é 100% sustentável é praticamente é um projeto imobiliário é praticamente uma nova cidade nós vamos ter é uma cidade que vai ter 16 mil habitantes pois é a 2.500 metros maior que muitos municípios da região a 2.500 metros de distância do aeroporto nós vamos abrir lá a Avenida das Torres junto com os vizinhos fazendo lá uma vaquinha com os vizinhos para conectar com a Avenida Brasil então de lá até o centro vai ser 15 minutos ou seja espetacular e estamos em uma parceria com a Caixa Econômica porque esse projeto é uma evolução do Minha Casa Minha Vida esse modelo tem que servir para o Brasil inteiro na sequência é uma provocação para os outros construtores do Brasil inteiro em comunhão com a Caixa que fez um bom trabalho até aqui mas estamos agora ajudando a evoluir estamos conectados nessa parceria fenomenal começando aqui em Cascavel agora veja Caio um morador cuja mulher está disposta a trabalhar também que não trabalha ainda mas está disposta a trabalhar o morador ganha 2.700 reais por mês ele pode ainda ser qualificado para aumentar o seu salário onde estiver trabalhando e ele junta 7.500 reais deposita na Caixa da cadeireta de poupança dele sem vínculo conosco ele retira o que quiser mas é a marca dele na fila da compra e aí o restante da entrada 85 mil reais todo o resto cozinha planejada nós vamos financiar em 35 anos para que a esposa com o salário que vai ganhar em adicional possa pagar simião me diz uma coisa você vai ter ali duas ou três dois ou três modelos de apartamentos uma parte deles é Minha Casa Minha Vida vai se enquadrar no programa e tem uma parte também que é daí é fora do Minha Casa Minha Vida é isso exatamente do total 80% dos apartamentos 80% são enquadrados no Minha Casa Minha Vida porque serão vendidos no preço Minha Casa Minha Vida dentro do não estamos falando do adicional o adicional cozinha, geladeira e tal isso aí é um faturamento a parte mas o apartamento o prédio como todo mundo entrega isso aí vamos faturar no preço estabelecido pela caixa 245 mil reais o equipamento do apartamento é que vocês vão financiar a parte isso para 80% 20% é 3 quartos tem uma suíte e aí é fora do Minha Casa Minha Vida também é financiado pela caixa mas aí o juro dobra já não é o mesmo 5% de juro o juro é 9,7 naturalmente para alguém que tem mais capacidade de renda e tal Simeão a ideia é implantar nós estamos já nos encaminhando para o final do programa temos só mais alguns minutinhos a ideia de vocês é implantar no Paraná 80 mil apartamentos nesses moldes nos próximos 10 anos mas o sonho ainda mais ambicioso é construir 45 fábricas e produzir 8 milhões de apartamentos no Brasil até 2035 pergunto para você sempre visando esses 3 pilares nesses casos esses 3 pilares veja bem são o projeto que está delineado e naturalmente do projeto para a prática a distância sempre é grande para dar certo o segundo passo o primeiro tem que estar consolidado mas o projeto tem que ser autossustentável tem que ser autossustentável até 2038 daqui a 14 anos a previsão é ter 21 fábricas operando em 12 dos 27 estados brasileiros e entregar 600 mil apartamentos nesse período é algo muito grandioso se o país abraçasse um programa como esse nós começaríamos a resolver porque esse é um grande problema que é a questão da habitação no Brasil nós temos um déficit que aumenta todo ano de pessoas sem moradia e no meu modo de ver eu acho que no modo de ver do telespectador seu e de todo mundo a casa própria é o primeiro patrimônio necessário que o cidadão precisa ter para ter dignidade a casa própria é motivação e esperança é a razão do esforço que eles vão fazer eles projetam a vida deles eles aproveitam a vida na criança a criança muda a história da família e as gerações que virão serão doutores no projeto Bom Aluno nós fizemos uma festa agora de 30 anos tinha lá médicos engenheiros formados pelo projeto tem gente até na NASA os filhos tem três hoje fazendo pós-graduação na NASA por mérito por bolsa tem uma menina fazendo pós-doutorado em Berkeley na Califórnia ou seja o bom aluno ofereceu para eles a possibilidade a possibilidade eles ganharam bolsa desenvolveram a forma de seleção das famílias para o bom aluno é a renda familiar até 2.800 reais evidente que o médico ganha muito mais então o filho formado no bom aluno não pode entrar no bom aluno eles vão disputar as vagas normais nesse encontro nós tínhamos lá vestibulandos aprovados em medicina engenharia filhos dos bons alunos ou seja nunca mais eles serão terão dificuldade financeira na vida eles vão evoluir é o que pretende o bom aluno é Coparque e esse projeto que concatena o terceiro pilar mas é o motivador e a indução para esse esforço mas a base é a escola ensino fundamental de 6 meses a 14 anos e aumento de renda infelizmente estamos chegando no final do programa mas você tem ainda vou te dar o tempo necessário o tempo do programa que está faltando falta um minuto para a gente ter que encerrar tudo isso que você está falando aqui você fazer esse projeto implantar aqui em Cascavel levar para o Brasil você estava com a vida você e teu sócio está com a vida feita com o seu trabalho não precisava mais se incomodar com isso poderia morar até em Miami mas eu vou te dar 30 segundos para você responder é um empreendimento que soa como um legado de vida é isso? eu tenho 76 anos eu não quis falar que Deus me dê saúde para ter mais 14 anos para ver a primeira turma sendo formada evidente que dá lucro é um lucro robusto claro mas o que me encanta é o lucro da alma desse projeto o maior lucro é da alma e é bom que seja da alma porque dá para repartir para todo mundo ninguém precisa pôr dinheiro para ter esse lucro é só se juntar conosco nesse esforço afaga o coração e aquece a alma é isso que você fala exatamente o grande lucro é esse o grande lucro é deixar algo real para o nosso país muito obrigado pela entrevista foi certamente inspiradora para todos que estão assistindo ver um empresário comprometido com causa social mas não no discurso realizando um empreendimento que vai gerar milhares de empregos que vai gerar riqueza e vai trazer um grande benefício social educacional e certamente gerações próximas futuras vão se lembrar disso você assistiu o jogo aberto que recebi o empresário Francisco Semião CEO presidente do grupo Eco Parque que está construindo em Cascavel construindo em Cascavel a maior fábrica de prédios do Brasil obrigado pela audiência bom domingo a todos e até o próximo sábado e aí